Jamil Schneider é muito legal, Jamil Schneider é sensacional, Jamil Schneider é pra você se divertir, quem quer se divertir vem com a gente aqui, tem tudo de bom, é muito bom, Jamil Schneider é muito bom, é muito legal, é sensacional, quem quer se divertir vem no Jamil Schneider é só ir lá no Youtube, pra você se divertir, 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 gostaram da musiquinha? quem gostou, bota embaixo nos comentários, bom, essa é a nova musiquinha do nosso canal, nova não, a primeira musiquinha do nosso canal, que a gente bota sempre, é a nossa musiquinha, quem gostou, dá um eee, aí, é muito legal a musiquinha Jamil Schneider, quem gosta da musiquinha Jamil Schneider, bota aí embaixo, tchau tchau, um beijão pra vocês, e até o próximo vídeo, um beijão gente, tchau tchau gente, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau, tchau tchau